Bom dia, meus caros amigos. Olha só, são seis e meia da manhã. Eu estou me preparando para levar a minha filha para a escola. Uma realidade aí de muitos brasileiros. Você também acorda cedo, seja para levar seu filho na escola, seja para ir trabalhar. Você também acorda cedo? Gosta de acordar cedo? Eu adoro acordar cedo, só que não. Queria eu estar agora no conforto da minha cama. Mas vamos lá, eu quero fazer um teste, aproveitar que eu estou com este Jeep Commander e ele tem algumas informações legais no computador de bordo. Então eu quero aproveitar para fazer esse teste, eu quero saber quanto tempo leva para o líquido de arrefecimento e para o óleo do motor atingirem a temperatura ideal de trabalho. Este carro tem essas informações no computador de bordo. Então o motor está frio, ele já está aqui há muitas horas desligado. Que hora que eu cheguei ontem? Ontem foi em algum horário aí da parte da tarde que eu cheguei, parei com este carro, não usei mais. Então ele já está aí boas horas. O motor está friozinho, friozinho, friozinho. Vou mostrar lá no painel para vocês e aí eu vou cronometrar e ver quanto tempo leva para atingir essa temperatura ideal de trabalho. Então vamos lá, primeiro eu vou só ligar o painel, sem ligar o motor. Baixar aqui o volume. E vamos aqui para o computador de bordo, desligar o ar-condicionado. Preciso abastecer, mas ainda tem aí autonomia de uns 50 quilômetros, dá para levar minha filha tranquilamente. Então vamos lá, olha só. Justamente nesse segundo menuzinho aqui, esse que está marcando aí o 12,7 quilômetros por litro. Vou entrar nele. E aí eu vou procurar aqui, essas informações, olha só. O líquido de arrefecimento está em 27 graus. Temperatura do câmbio 26 graus. Praticamente aí temperatura ambiente. Temperatura do óleo, ele não marca ali a temperatura. Temperatura do refrigeramento, é isso mesmo. Essa terceira é a temperatura do óleo do motor. E ela não marca aqui em graus Celsius, mas tem a barrinha, está lá zerado, está ali no começo. E por último, tensão da bateria aqui, para esse teste aqui, não nos interessa. Então vamos lá. Espero que minha filha saia aí, para eu poder dar a partida no motor. E aí eu vou cronometrar. Bom, vamos lá. Já fui autorizado aí pela minha esposa para tirar o carro. Então vou dar o ok aqui. Não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou consigo, vamos ver. Pisei aqui no freio. Não, não vai dar. Não vai dar. Vamos lá. Primeiro eu ligo o motor. E já aciono aqui. Pronto. Esse freio de estacionamento, ele só libera se eu estiver com cinto de segurança. E daqui a pouco eu coloco. Estou só saindo aqui da garagem, né? E é claro, vale destacar, vale lembrar, que esse teste aqui, ele não é definitivo. Vai ser apenas uma média, né? Uma média próxima da realidade. Afinal de contas, cada tipo de uso vai variar o tempo que tanto o arrefecimento como o câmbio e o óleo do motor, eles vão levar para atingir. Já está aberto aí. Está aberto, está aberto. Está aberto. Está aberto. Em marcha aleita, pode demorar muito mais tempo. Se você sair e já pegar uma estrada, vai ser outro tempo. Está aqui em uma condição de uso urbano. Deixa eu fechar aqui o portão de casa. E está aí, ó. Um minuto e dezoito. Ele já está com 38 graus, 29. Está aquecendo. Minha esposa vai segurar agora o celular aqui, enquanto eu vou acompanhando. Então, eu já começo a ver aqui as três barrinhas começarem a crescer ali. 48 graus o líquido e arrefecimento. 32 graus a temperatura do câmbio. Infelizmente, a do óleo não marca ali a temperatura, mas eu vou considerar, quando eu chegar ali na parte do meio, que é a temperatura ideal de trabalho ali do óleo do motor. E a temperatura do câmbio, na verdade, ela não tem nenhuma influência aqui para esse teste, né? Eu quero mostrar para vocês quanto tempo que a gente precisa esperar para utilizar o motor, extrair o máximo do motor, né? Eu costumo dirigir com certo cuidado nesses primeiros minutos daquela partida a frio. A temperatura do óleo já passou de um quarto. Olha ali, a terceira ali. Coloca aqui no 1 que ele pega melhor. A temperatura do óleo já atingiu um quarto. Enfim, então, a segunda ali, que é a temperatura do câmbio, ela não interfere na eficiência do motor, ela não... em emissões de poluentes, né? Imagino que não, né? Se tiver algum engenheiro que quiser comentar aí, pode ficar à vontade. Depois até vou consultar o Hoffman, mas eu imagino que não. A temperatura do câmbio... Essa aqui seria uma informação útil se você fosse fazer algum tipo de off-road com este carro, né? Afinal de contas, é um 4x4. Onde o câmbio, né? A transmissão, ela é exigida, né? E você tem ali um acompanhamento da temperatura, né? Imagino que seja uma informação útil para quem faz esse tipo de uso, né? Mas aqui, para esse teste, o que é mais importante é o líquido de arrefecimento e o óleo do motor. Olha só, eu imaginei que o óleo do motor ia demorar mais tempo para chegar ali numa temperatura ideal. Mas ele está... A barrinha do óleo está indo mais rápido do que a do arrefecimento. Que neste momento... Quanto tempo tem aqui, ó? 4 minutos e 30. Olha só, a gente já passou 4 minutos e 30. E o... E o líquido de arrefecimento não atingiu 1 quarto ainda. Está causando ali 59 graus, agora 60 graus. Praticamente 1 quarto ali daquela barrinha, né? A metade deve ser ali por volta dos 90, né? Costuma ser ali por volta dos 90 graus. Ó, e agora, olha só. A temperatura do líquido de arrefecimento inverteu. Já ultrapassou a barrinha da temperatura do óleo do motor. Que curioso, né? Então, agora sim. Agora faz sentido. Eu imaginava que a temperatura da água chegava mais rápido. Atingia mais rápido a temperatura ideal do que a do óleo, né? E é isso mesmo. Já estamos ali em 71 graus. Olha só, hein? Em 5 minutos. Põe no 1. Põe no 1. Quando for para pegar ali o painel... Aí aqui também estamos em uma rua bem esburacada. Você colocou no 5. Agora deu um baita zoom. Aí, mas agora estamos em uma rua muito esburacada. Deixa eu dar uma paradinha ali que já mostro. Mas nós estamos aqui com 6 minutos. Agora exatos 6 minutos. Temperatura de arrefecimento 76 graus. E a do óleo... A do óleo agora atingiu. Agora a do óleo com 6 minutos atingiu a metade ali. A metade. Eu não sei em graus quanto que está, porque não marca. Mas está ali exatamente a metade. Vê se você consegue mostrar sem chacoalhar muito a tela do celular. É a terceira barrinha ali. Temperatura do óleo. Ok. E a do motor está em 80 agora, né? Falta um pouquinho para atingir a temperatura ideal. Bom, e como eu dizia, eu gosto de esperar um pouquinho para... Para poder exigir, né? Esperar o máximo ali do motor. Mas também não sou daqueles de ligar o carro e ficar esperando aquecer. Eu ligo o carro. Espero uns poucos segundos. Fico imaginando ali o motor trabalhando um pouquinho. Em marchar lenta. E aí já é o suficiente para eu poder sair com o carro. É mesmo a temperatura... Essas temperaturas mais frias. E apenas aguardar chegar ali numa temperatura ideal para poder... Esperar aí que ele tenha o melhor rendimento possível. Tá? 86 graus de líquido de arrefecimento. 7 minutos e 30. Ainda não atingiu, hein? 87. Você vê como demora, hein, meus caros amigos? Ó, utilizando aqui o carro num ciclo urbano. Aqui, usando aqui nas ruas. Aqui, ó. 50 por hora. 89 graus. Vamos parar aqui no farol. Exatamente agora, com 7 minutos e 50, ele atingiu 90 graus. Aproveita que a gente parou aqui no farol para mostrar. Olha lá. Ó. 91 graus líquido de arrefecimento. 47 a temperatura do câmbio. E ali embaixo, a do óleo que já está ali na metade. Então é isso, ó. Quase 8 minutos. Praticamente 8 minutos para atingir temperatura ideal de trabalho de motor. E, né, do líquido de arrefecimento do motor e do óleo do motor. Isso, se esse computador de bordo, obviamente, for fiel ao que está acontecendo ali, né? Às vezes eles são um pouco viciados, né? Às vezes até para passar informações. Vamos atingir logo a temperatura para o motorista se sentir mais confortável, né? E não apresentar tantas variações ao longo do uso, para que ele também não pense que tem algum problema, né? Quando na realidade, existe muita temperatura da variação ali do líquido de arrefecimento. Então eu estou seguindo o que eu estou vendo aqui neste computador de bordo, né? Não tenho certeza absoluta que ele é fiel ao que está acontecendo. Mas está aí essa curiosidade. Então, ó, vamos esperar aí mais ou menos uns 8 minutos para poder extrair o máximo do motor. Esperar o melhor rendimento de combustível, né? Porque enquanto ele está nessa temperatura muito baixa, ele gasta muito combustível, né? Ainda tem essa, né? Por exemplo, a temperatura do catalisador, né? O catalisador também precisa estar em uma temperatura ideal ali, né? Que é bem alta, eu não sei exatamente qual é. Não tenho essa informação. Não significa que o catalisador já chegou na temperatura ideal. Eu não sei. Eu tenho só essas informações aí, tá bom? Mas é isso, espero que vocês tenham curtido aí este conteúdo, gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.